A oscilação do dólar nos últimos meses trouxe preocupação para o agronegócio, principalmente para os exportadores do setor. Para os economistas, o cenário internacional, com a tensão comercial entre Estados Unidos e China, ajuda a pressionar a moeda americana. Mas é a política interna que mais gera incertezas no mercado. Em maio, o dólar chegou a ultrapassar os R$ 4,00, o que aumentou a expectativa do mercado. Já esta semana, houve um recuo e o dólar voltou a operar no patamar de R$ 3,80. Na avaliação deste especialista em mercado, um dos fatores desta oscilação é o reflexo da tensão comercial entre Estados Unidos e China, com a criação de barreiras tarifárias pelos dois países. Uma variação cambial que afeta todo o mundo, mas principalmente países emergentes como o Brasil, que exporta commodities e importa produtos manufaturados. A soja brasileira, por exemplo, é hoje o principal produto exportado para a China. No último ano, representou 43% das nossas exportações. O Brasil também embarcou 900 mil toneladas de carnes, bovina, de frango e suína para os chineses. E essa oscilação da moeda americana se dá principalmente em função do cenário político interno. Os especialistas reforçam a necessidade das reformas da previdência e tributária para acalmar o mercado e o agronegócio. Depois da reunião que a gente teve entre os três poderes, o grande acordo que eles fizeram, aparentemente a relação do governo, do executivo com o legislativo, com o judiciário, ela ficou um pouco mais amigável, pelo menos no campo de vista daquilo que a gente vê na mídia. Quem trabalha no mercado de câmbio avalia que não existe uma fórmula mágica para o produtor rural se blindar dos riscos causados pela oscilação do dólar. É a opinião de Bruno Forest, superintendente de câmbio de uma instituição financeira. No entanto, ele esclarece que há no mercado ferramentas que podem ajudar a amenizar os danos. Mas para isso, é importante que o produtor rural tenha um bom planejamento e gestão dos negócios. Caso eles não tenham interesse por travar todo o valor da exportação, que travem pelo menos o valor que garanta que ele cubra todos os seus custos. Mesmo com as incertezas dentro e fora do país, alguns setores mantêm o otimismo. É o caso do mercado de máquinas agrícolas. A Anfávia vê uma melhora no cenário econômico a partir do segundo semestre e estima crescimento nas vendas de quase 11%. Para o vice-presidente da instituição, a expectativa é que o dólar se mantenha estável e os produtores rurais tenham mais rentabilidade. O dólar, o câmbio é importante para nós, mas nós temos a questão de olhar quando a compra dos produtores foi feita, grãos defensivos e etc. e quanto ele vai vender no final. Então nós estamos esperançosos que o dólar vai ficar mais ou menos nesse ritmo e o produtor vai ter uma alta rentabilidade. Então nós estamos esperanços que o dólar vai ficar mais ou menos nesse ritmo.